Fala gurizada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e a galera, os donos de BMW começaram a se conscientizar, né? Não tão mais só quebrando o motor, tão fazendo a preventiva mesmo, né? E algumas corretivas antes de uma quebra. Isso é muito bom, tá? Lembre-se, fazer a preventiva não é um gasto, não é dinheiro jogado fora, é um investimento pra você não gastar muito dinheiro no futuro, tá? Porque ter um BMW no Brasil não é barato, não é fácil, é oneroso e cansa às vezes, né? Mas na hora que você tá dirigindo tudo é gostoso. Vamos ver como é que tá o giro da oficina. Olha aí, galera. Aqui temos mais uma X1 2011 trocando retentor de válvula, né? Retentores aqui, ó. Olha os retentor velho, café do Dalvo, retentor velho e retentor novo aqui, ó. Olha a diferença, né? Vamos botar um do ladinho do outro aqui. Olha só. Ah, por que que meu carro consome óleo, faz tudo, não sei o que? Tá aí, ó. Retentor gasto, tá? 50 mil quilômetros. Comprou um BMW N46, 50 mil quilômetros, já se prepara aí pra trocar retentor de válvula. É fato. Aqui nesse elevador nós temos uma 316 motor THP, né? Esse carro foi feito cabeçote em outro lugar. E o pessoal usou muito silicone e o silicone entrou pra dentro das galerias do cabeçote e acabou matando aí o serviço todo, tá? Ficou dando erro de sincronismo, porque entupiu galeria, entupiu tudo. E olha como é que ficou os mancalzinhos aí, ó. Tudo comido e os comandos tudo riscados por falta de lubrificação, por excesso de silicone. Quem lembra aí do viciado de silicone? Tá aí, mais uma mão, ó. Olha só. Não precisa disso, né? Aqui tem uma X1. X1zinha do Gustavo aqui. A gente tá terminando a parte de motorização também. Gustavo gosta de um estilo, bacana, tá cuidando bem do carro. Carro bem bacana também. O Peugeot. O Peugeot do Gilberto. A gente tá precisando de algumas peças e a gente conseguiu agora, tá? Esse tubo d'água aqui, ó. O plástico todo podre, mangueira toda podre também, sem condições de reinstalar. A gente conseguiu agora. Agora a gente pode fechar. E o retentor do volante não é o mesmo do 2.0. Me venderam aqui. A gente suou a tanga pra conseguir o retentor original dele. Mas tá ali. Agora dá pra começar a botar embreagem, casar motor e câmbio. Cara, foi sofrido. Foi sofrido mesmo. Esse carro aqui deu bastante trabalho com peças. Não é a mecânica em si, mas as peças foi difícil. E nesse elevador temos uma X6 V8. Que vai começar a fazer manutenção. Vou pegar a nossa lanterna aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu abrir minha lanterna aqui. Dá dois minutos aí. Ou cinco minutos. Escolhe. Olha aí. Olha só. V8. Já tô tirando os filtros de ar, né? Que é dois filtros. Um em cada bancada. É biturbo. A turbina central. As duas turbinas, tá? Esse carro é assim. Escape é no centro dos cabeçotes. E a dimissão é por fora. Carro muito bacana. É muito legal. Eu... Que sono. Gosto muito. E aqui. Uma 220i. Com problema de bico. Esperando a concessionária entregar os bicos pra nós aí. Entregou. A gente instala. Fica pronto. Vai embora. A gente colocou velas novas. Tudo. A gente tentou dar uma salvada no bico. Mas gestão direta aqui é negócio. O bico deu pau. O bico é pro lixo. Não tem como salvar, tá? Tentar salvar é burrice. Aqui tá a minha BM. Que eu ainda não consegui montar. E está à venda, tá? Quem quiser me dar aí 90 mil reais. Pode levar a BM pra casa. Um Passat. Pra gente fazer bomba de óleo. Né? Esse Passat. Que eu fiz uma montanha. Isso um tempo atrás. Só que esse Passat. Deu uma surna, gente. Tá? Ele tem um defeito na bomba de óleo. Que é o contrabalanço. Fica solto. Então tem um procedimento. Que a gente abre a bomba de óleo. E faz um serviço lá dentro. E para o barulho. Eu vou tentar mostrar isso pra vocês, tá? Essa bomba de óleo não tem no Brasil. E na gringa os caras isolam o contrabalanço. Isso aqui. E eu vi um vídeo. Tá? Que o dono mesmo procurou e achou. Que o pessoal usa a bomba de óleo da Audi A3 nesse motor. Que é um 2.0 FSI. Que ele é aspirado com injeção direta. E aqui mais uma 120i pra remover motor. E fazer motor. Meu Deus. É. Eu falei que tinha muita gente cuidando dos seus carros, né? Mas também tem os que não cuidaram. Motor quebrado. E tem uma X3 lá atrás. Que é a lagada. Que a gente tá coendo. É um ossinho. E tem ruê. Né? E é isso. E daqui a pouquinho. Eu acho que vai chegar aqui a próxima BM, né? Do dia. Que é uma M5 V8. Maçari Cobico. Vamos aproveitar que deu uma parada na chuva. Começou uma chuva torrencial aqui em São José. Aí o motorzão V8. Já começamos a ver as tampas de válvulas, as bobinas ali, né? As capas da turbina. Então o que a gente vai começar a fazer agora? Eu vou começar a tirar essa travessa. Vou tirar aqui os intercúrures. Eu acho que não vou tirar os intercúrures. Mas as mangueiras tudo aqui, né? Os charge pipe. E de repente. É isso. Tirar as fiações. Aí começa a tirar o rei, os bicos. As bobinas, velas. Pra gente já chegar nas tampas. E já vem remontando tudo zero. Essas peças vão chegar pra nós só amanhã. Mas a gente vai adiantar tudo que dá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou montar essa parte de cima do motor. Né? Fez essa manutenção aqui. A gente vai lá embaixo e vai remover o câmbio dela. E lá fora acabou de chegar uma M5 V8. Que deu o BOzinho. É isso aí. Ó lá. Coisa linda, hein? É, gurizada. Chegamos tarde aqui, né? Já montaram aqui os retentores de válvulas. O motor já funcionando. Vai parar de fazer fumaça. Normal, né? Mas eu tenho um vídeo fazendo isso aqui. Ó, clica aqui em cima. E vai lá dar uma assistida. Que vocês vão ver como é que troca esse retentor de válvulas. Agora a gente tá aqui, ó. Fazendo a... Troca do fluido de transmissão. Tá fazendo aqui um ciclo de limpeza. Tudo bacana, tudo certo. Vai entrar um filtro de ar. Original da Rengist. E é isso aí. O carro vai ficar top. Chique 10, né? Aqui. A THP 0.6 já tá botando o bloco. No cavalete. Vamos começar a desmontar esse bloco da THP. Como eu falei antes ali, esse carro veio de outra oficina. Fizeram o trabalho de cabeçote. E no final moeu o motor. Faz parte, né? Não deveria, mas faz parte. Mas a cena é essa. Quando tá sem motor. Triste, né? Parece que você vai abrindo por camada. Se você tirar de dentro o motor ali, é bem... Bem lamentável a cena aí. Mas faz parte. A gente vai remontar, vai deixar tudo zero aí. É isso aí. X3 aqui. Ainda trabalhando nela. Carro alagado é foda, cara. Ah, aqui. Olha, X6 em serviço. BMW M5 já em diagnóstico. Acho que no próximo vídeo a gente vai falar aqui o que aconteceu com esse M5 aqui. Conseguiram muer a M5. Esse carro é fantástico. Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. V8 Biturbo. Carro show de bola. Botar as capas agora aqui tudo. Começar a fazer. Coisa que eu achei, ó. O carro é caro. Quando a gente faz isso aqui, ó. Olha só. Você vai fechar a porta, ó. Não, peraí. Não deu, ó. Puxou sozinho. Vocês viram, hein? Ó. Puxou a porta sozinho. Aí o carro é caro. Aqui já tinha trocando óleo. Tem que fazer no chão. Tô sem elevador já. Essa aqui eu continuo esperando o bico. Ainda não chegou os bicos dela. E a X6 começando a desmontar pra acessar as tampas de válvula aqui. É, pessoal. X6, terracota por dentro. O carro é fantástico, tá? Olha aí. É isso aí que a gente gosta. Bom. O desenrolar da carruagem agora vai ser daqui a pouco. É isso aí, galera. Agora aqui já aquecendo o fio da transmissão. Ali, ó. Olha as temperaturas. 31,46. Tá subindo. Tá? Tá aqui o óleo antigo ainda trabalhando. O óleo novo tá aqui, ó. Show de bola. Aí sim. Aí dá gosto de ver. Enquanto isso... Cara, você tem desmontado hoje, cara. Mas vai? Vai? Tem a X7 que tá desmontado. No máximo. O X7 é o caceta. Tô falando, não tem mais nada além disso aqui. Matei a X7 não, né, filho? Não, falei no máximo. Ah, olha só. Ó, pessoal. As coisas mudaram agora aqui. O negócio é pulso de ferro, né? Escreveu, não leu. O bicho comeu. Não. Né? É só não leu. Aham. Agora a coisa virou aqui, né? Agora vamos judiar dos meninos. Esses patrões são outros. Você é um viado mesmo, né, cara? Vamos lá. Tá aqui, ó. Ó o plate que tem aqui. Motor THP 1.6. Ó, o plate é o próprio mancal do virabrequim. Né? Agora vai tirar todos os parafusos periféricos. Vai tirar os centrais. Vai puxar e nós vamos ver o estado virabrequim. Nossa senhora. Tem bastante folga. Bastante, né? É. Um simples serviço de cabeçote que o pessoal fez em outra oficina. Matou o motor. Por quê? É isso que eu digo. Silicone demais, gente. Olha aqui, ó. Vai agora iniciar a troca por igualdade. Né? Acabou que iniciar. É. Aumenta pra... Aqui tá 7,5. Aumenta pra 8. É isso aí. Agora eu começo a fazer a troca, ó. Começa a entrar óleo novo. E sair óleo velho. Vamos dar uma acompanhada pra ver o quanto que ele clareia aqui. Vamos ver. Isso aí. Tá indo. Tá indo. Ah, os LED piscando. Ah, os LED piscando, ó. Vira e mexe o LED pisca, né? Gente, LED é a pior coisa que você pode botar num carro premium. Ó, já começa a ver o vermelhadinho, ó. Ah, cara. O óleo já tá tão degradado que precisaria pelo menos uns 15 litros pra deixar bem vermelho que nem tá aqui, ó. Claro. Mas tá só recém na metade do processo, né? Começou a pegar cor, tá vendo? Eita, noz. Olha lá. A cor mudando. Olha lá. O pessoal vai dizer assim, ah, mas então não troca 100%. Mas olha só, gente. Pra ficar dessa cor, teria que ter muitos litros pra fazer uma boa diálise, tá? Até você vai trocar o óleo do motor do seu carro. Tirou 4 litros, vamos dizer assim. Botou 4 litros de óleo novo. Deu uma volta na quadra, pode tirar que ele tá escuro. Ele escurece. Olha lá. Top. É isso aí. É isso aí. Deixa eu terminar de fazer o ciclo. E a gente tá terminando. Vamos lá. Agora vamos botar o óleo no jet. Jetão. Ali. Vai entrar o óleo já. Filtro já botei. Daqui a pouco a gente já reseta todo ele e monta os filtros de água. Agora sim, galera. Vamos fazer o nivelamento do câmbio. O bujão de nivelamento é aqui. Chave 16. Aí. Ah, aqui tá causando água. Ar-condicionado. Vai soltar ali. Chegar por aqui. Deixa eu soltar aqui o bujão primeiro. Ah, já conseguiu. soltou. Soltou. Olha o que vai acontecer. Vai descer fluido daqui agora, né? E esse fluido vai correr até parar de correr. Aí tá no nível. É que a gente acrescentou aí mais ou menos uns 500 ml a mais de fluido. E é pra isso. Tudo limpinho? Aham. Tem que colocar na cabeça desligada. Vai ajudar bastante. É isso aí, ó. Tanto de óleo a mais que a gente injetou dentro do câmbio, né? Agora tá aí o resultado. Ó, correu esse fiozinho aí, ó. Deixa eu escoiteirar um pouquinho. Ó, eu vou botar o bujão. E tá nivelado o câmbio da X1. É isso aí. Fator quieto. É isso aí, galera. Agora sim, BMW pronta. Motor já higienizado. Tudo lavado, né? Já uma geral aqui em tudo. Começou uma chuva agora aqui em São José. Então eu não sei como é que vai estar o áudio aí. Mas olha aí. Tudo limpo. Vai entrar aí. Ó, ó. Top demais. Não, não precisa. Tá com o flash ligado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra galera aqui de novo, cara. Ó, ó. Limpo, né? É isso aí. Tudo lavado, tudo certo. Ficou bacana agora. Mais uma BMW N46 pronta. Vendedores, óleo de câmbio. Tudo que tem a PC. Então é isso aí. Vamos lá ver o THP? THP foi aquele negócio, né? Pessoal, foi mexer, foi mexer. Não sabia muito o que tá fazendo. E deu, deu shabu, né? Vamos ver aqui. Ó, puxar lá. Pronzinho arriscado. Pronzinho mais arriscado. Riscadinha. Riscadinha. Riscada. Agora vamos olhar as de biela. Lá dentro da biela, ó. Riscada. Vou dar um foco aqui. Tudo arriscado. Riscado. Pronzinho arriscado. E o vira. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Focou. E o vira. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas, ó. Tem uns riscos aqui, ó. É. Tá aqui, ó. Pronzinho. O colinho também já tá bem machucado. Esse motor já foi trocado de bronzeamento. Botaram as bronzinhas bem, bem tabajara aí, tá? Deixa eu ver se eu acho as outras bronzinhas. As outras tá aqui em cima, aqui, ó. Olha aí. Riscou bem. Olha só. Riscou. Riscou, mano. Comeu, que é uma delícia. Em resumo. Vamos polir esse vira, né? Vamos ver se ele tá na medida. Botar bronzeamento novo. Medir ele tudo. Deu tudo certo. Volta com a montagem. Pistões não aconteceu nada. Mas as galerias aqui a gente já desobstruiu. É. Vai ter que polir os colos de novo. Polir os comandos. Ajustar tudo. E remontar esse motor e tirar o resto do silicone. Aqui os comandos, ó. Tudo bem comidinho. Bem riscadinho, ó. É isso aí. E o colinho. E o colinho, olha só. Nossa. Esse aqui já não tá tanto, ó. Mas esse aqui comeu legal. Bom. Fechou. Vambora. Bom, galera. Vamos finalizando nosso vídeo por hoje, né? Aqui, ó. Quatro bicos novos, Bosch original. Quatro velas novas lá pra nossa BMW A220. Deixa eu só baixar aqui, ó. Deixa eu ver se assim vai ficar melhor, não. Se não fica melhor. Assim fica melhor. Vamos lá. Vamos fazer um auto-check aqui pra vocês verem o que acontece com esses bicos aqui, ó. Olha aí. Os bicos antigos, ó. Olha só. Vamos deixar ele trabalhando aqui que a gente já vai... São quatro bicos que estão trabalhando com etanol, tá? Injeção direta e etanol não é uma receita que combina muito bem. Pra vocês terem uma ideia, o dono já vem trocando bico um na sequência do outro, ó. Já tem mais três aqui, ó. E agora vai entrar esses quatro. Por quê? Ah, não dá pra dar ultrassom. Não. Bico injeção direta estragou, estragou. Não tem salvação, tá? Olha só. Quatro pro lixo. Não tem nem o que fazer. O carro falhando, sendendo, luz de injeção, piscando tudo. Tá entrando quatro biquinhos novo aqui. O dono que forneceu, tá aqui as embalagens, ó. As embalagens originais Bosch, tá? Não sei qual é a procedência. E tá entrando as velas. As velas também foi Bosch. É, deixa eu ver. Aqui, ó. Tá as caixinhas da Bosch aqui, ó. Tá? Aqui são velas de uma outra BMW. Tá aqui as velas originais Bosch que ele trouxe. A gente vai lá instalar e ver como é que vai ficar esse carro aí. Vamos lá? Vou pegar o carrinho da Beta aqui, ó. Carrinho da Beta. Vamos guiando ele aqui. Ups. É isso aí. Aqui é a BMW. Agora a gente vai instalar tudo. Funcionou bem. Eu mostro pra vocês e a gente encerra o vídeo. Aí, galera. O carro funcionando bem agora. Tudo certo. Já passamos pro dono aqui. E ele simplesmente diz assim. Agora faz o seguinte. Procolhe de motor, todos os filtros, fluido de câmbio. Ver o que tem que fazer. Baixa o tanque, limpa o tanque. Faz tudo o que tem que fazer aí. Então é isso aí. Mas isso aí vai ficar pra um próximo vídeo. É, galera. E agora o próximo vídeo. Não sei como é que tá. Tá suja a câmera. Próximo vídeo a gente vai mostrar mais coisas, né? E... É, próximo vídeo vai ter BMW M5 V8. Aí, diagnóstico. Vai ter X6 aí baixando câmbio. V8 também. Vai ser o vídeo dos V8. Né, Dó? Então... Já sabe a regra, né? Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Comenta aqui embaixo. Compartilha pra gerar. Vai também pra esse vídeo espalhar, galera. E eu assim, eu sei que eu tô devendo vídeo pra galera. Mas é tanto trabalho, é tanto trabalho, é tanta bronca, é tanto BO, né? Que a gente acaba deixando o canal um pouco de lado, infelizmente. Mas eu tô me esforçando pra isso não acontecer mais, tá? É difícil. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.